Música Recurado na solidão eu sempre estou Tentando encontrar mãos para fugir da escuridão Mesmo estando odiados e amigos eu me sinto sozinho Por quanto tempo eu terei que esperar para te enfrentar Mirando estrela eu vou abandonar até que eu possa reencobrar Um caminho que me leva até onde você está Não me importa quantos inimigos terei que derrotar Quando eu saio que ninguém me pensa de poder De novo que amanhecer Suportado eu estou tentando respirar Meus olhos nunca irem abandonar Mesmo que vocês tenham perdido Nunca quero poder te crer Não dá mais pra lamentar Fecho meus olhos tentando encontrar Depois diz que o dia Eu pedi naquele mar Terra Vamos todos vocês Eu pedi naquele mar Então eu tenho que ir Se a clear A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL